Seu pai vai ficar chateado. Por que você mexeu? Você estava rodando. Olhe para mim. Quem mandou você mexer? Mas quem mandou você mexer? Você não sabe que não pode mexer nessas coisas? E agora? Seu pai vai ficar muito chateado. Por que você mexeu na bolinha? Porque eu estava molhando. Estava molhando? Eu estava molhando. Ela estava mexendo. Eu estava molhando. E para que você mexeu? Seu pai vai ficar muito brabo. Muito porque eu estava molhando. Ela falou, Morgana, bota aqui o desenho para mim. Eu vou ter que contar para ele. Não, eu não posso. Já estava mexendo. Quando ele chegar, ele não vai ver a bolinha quebrada? Não pode levar ele. E agora? Ele não pode levar ele. Eu vou ter que falar para ele sim. Não pode. Não pode. Você fala para ele, ele não fica brabo não. Está certo? Ele não vai ficar brabo com você não. Está bom? Agora, olha. Não pode mexer mais em nada. Destruir as coisas da casa. Está certo? Está ouvindo? Não. Vai destruir a toalha da mesa agora? Não. Não.